O que você está vendo? Montanhas. Eu não sou fotógrafo profissional e não sou filmador profissional, mas olha só que lindo isso. As vezes eu tiro foto aí e eu não faço sombra, não faço as coisas que as vezes as pessoas fazem os fotógrafos profissionais, Photoshop. Eu não, eu mostro a cara mesmo, porque a cara estraga a mesma foto. As vezes eu tiro fotos e a make minha cara estraga as fotos. A galera aí, ó, tirando foto também. Vamos para ali. Vamos para as pedras. Vamos ver aqui essa maravilha, né? De Deus. Nossa, eu estou no paraíso. Parece que eu não estou tendo noção do que vai acontecer na hora que eu voltar. Porque a vinda é ótima. A ida para casa, meu amigo, bota 4 horas andando, tá? Bota 4 horas andando. A galera se refrescando. Essa é a galera que se refresca, gente. Eles estão com muita saúde essa água boa cheia de minerais, né? Maravilhoso. Água boa cheia de minerais. Maravilha, Maravilha. Vou pegar aqui tudo para vocês, ó. Ó, que bonito. Os raios do sol, todo o trabalho da natureza, né? Olha só que lindo. dá pra fazer até uma poesia em homenagem à pureza de Astúria Astúria, Rijon nossa, tem gente que mora há anos aqui, meu amigo e não sabe desfrutar disso aqui tem que desfrutar, cara isso aqui Deus colocou pra nós isso aqui tudo tem minerais tem coisas boas, eu vou molhar meus pés aqui, eu não tô louco eu vou passar pro outro lado vamos ali naquele naquele santuário de rochas, olha só olha só como tá meu pé você vai ver daqui a uns minutos como é que meu pé vai tá vermelho pera só, pra você ter uma uma noção o que que a gente passa quando a gente pega a onda espera aí, olha só olha só como o pé tá já vermelho você tá me entendendo? olha só olha só trabalho artístico da natureza esse é um trabalho verdadeiro de artista o artista dos artistas que se chama Deus olha aí, olha esse trabalho artístico olha o tamanho dessas pedras olha esse interagir de Deus isso é pra nós aqui foi criado pra nós aqui era terra de dinossauro, tá gente? e o dinossauro tem na bíblia quando fala dos monstros marinhos olha só que pedra, meu amigo isso aqui, olha só o santuário de pedras é, eu vou já comer essas algas aqui, rapaz olha não é que elas são comestíveis ui, elas fazem, olha as algas são boas tem que ter cuidado pra mim não me distrair e o mar me fechar que aí vai ter que molhar todo o equipamento não é nem medo é equipamento ó aí vem mas ele vai subindo ui, rapaz olha só a minha situação olha só tô brincando o mar, velho é, que eu vou botar meu tênis aqui e vou tirar uma foto ali já já eu volto, gente vou tirar fotos antes que o mar suba um abraço aí fica aí, olha com essa natureza maravilhosa é, que eu vou botar meu tênis aqui